É, você já deve ter ouvido o quanto você é sem vida, homicida, vagabundo e sem amigos por jogar videogame. O que nos leva a pergunta, videogame é por escapismo? Sim, meu nome. Não! É isso mesmo, a resposta é sim e não. Por que sim? Porque os games criam um universo ficcional no qual o jogador é convidado a exercer o papel de protagonista. Ou seja, deixar de ser a si mesmo por um tempo, com direito a todas as aspas do mundo. E na verdade, não há nada de errado em você querer esquecer os problemas e se divertir um pouco após um dia puxado no trabalho, por exemplo. Essa é a função do chamado entretenimento, e você pode fazer isso das mais variadas formas possíveis, Vendo um filme, lendo um livro, indo a um barzinho com os amigos... Peraí, indo a um barzinho com os amigos? Não compare videogames com experiência social! E por que não? Não preciso nem citar os multiplayers onlines que às vezes colocam os gamers em contato com mais pessoas do que uma ida à balada, por exemplo. Mas não é só isso. Mesmo os games offline são uma grande experiência social, se vemos pelo ponto de vista cultural. E não, experiência cultural não é só ir ao museu e fingir que você está entendendo tudo. Cultura é aquele todo complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e aptidões adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Em bom português, a cultura está em tudo, e ela é fruto de uma experiência social. Os videogames não fogem a essa regra. Tudo o que você vê, ouve e sente durante a jogatina, são mensagens que os desenvolvedores do game tentaram passar pra você. Existe uma história a ser contada, existe uma ambientação do jogo que te leva a conhecer contextos diferentes, seja o universo dos confrontos bélicos em Call of Duty, ou a cultura renascentista em Assassin's Creed. Tá, é uma manifestação cultural, mas no final das contas nada disso existe, não tem impacto algum na sua realidade. Será que não? É verdade que você não vai sair matando todo mundo depois de jogar algumas horas de GTA, mas falar que não influencia em nada é ser reducionista demais. Afinal, como você pode passar 40 horas jogando um RPG, por exemplo, e depois dizer que aquilo não influencia em nada na sua vida? Quem nunca parou pra discutir o final de um game com um amigo? Ou parou pra refletir sobre a própria moral ao fazer escolhas em Mad Effect, por exemplo? Ou conheceu times e jogadores novos jogando Fifa ou PES? Ou sei lá, parou pra pesquisar o que raios é Obsidian depois de jogar Minecraft? Ok, alguns jogos podem até nos fazer aprender sobre experiências realísticas, mas qual o impacto na sua vida de acompanhar a história de um encanador que fica pulando em cabeças de tartaruga montado no seu dinossauro verde? Ah, aí você me pegou. Mas é legal jogar, eu gosto, sabe? É uma experiência legal. Peraí, experiência, é isso? Mesmo jogos que parecem totalmente fora da realidade têm um impacto como experiência em nossas vidas. Jogar um game é muito mais do que conhecer uma história, passar por diferentes lugares ou realizar comandos. E sabe por quê? Como diria o grande pensador da comunicação, McLuhan, o meio é a mensagem. Os games são um meio de comunicação que ao mesmo tempo te façam mensagens visuais, auditivas e táteis. Tudo isso em tempo real, porque a máquina também interage com você. O cenário pode mudar, o inimigo pode te atacar de uma maneira diferente, um evento pré-programado pode acontecer. Os games são um meio que investimos aos seus sentidos com uma frequência exorbitante, fazendo o jogador ter que considerar diversos fatores ao mesmo tempo. Ou seja, é um claro estímulo ao pensamento e gestão estratégica de suas ações. Além disso, existem pesquisas que comprovam que os jogadores tendem a apurar os seus reflexos, o que muitas vezes pode ser útil na tal vida real. E sabe o que é melhor? Eles fazem tudo isso de uma maneira divertida. Calma que tem mais. O contato frequente com esses mundos que não existem, entre aspas, estimula a capacidade de abstração e a criação de sujeitos imaginativos. Na nossa cultura, existe um claro preconceito contra o imaginário, que é visto inclusive como algo infantil. Para a sociedade, o certo é você ter os pés no chão, como só o que é denominado real, fosse bom para nossas vidas. E essa noção de real é criticável. É claro que você nunca viu o Mario matando tartaruguinhas em busca da Peach. Mas por isso jogar Mario seria uma experiência sem sentido? Porque aquele universo pode não existir no nosso mundo, mas existe na cabeça de quem desenvolveu o jogo. Não foi o universo imaginário que surgiu do nada na cabeça do Miyamoto. Ele criou tudo aquilo baseado na sua experiência real. Seus conhecimentos aprendidos durante anos, a influência de suas relações sociais, seus valores e até mesmo suas angústias. No final das contas, ele usou um mundo imaginário para comunicar sentimentos reais, ainda que não seja de uma maneira explícita. Entendeu agora por que são mundos que não existem, entre aspas? E aí os games te introduzem no universo imaginário, onde você assume o papel da outra pessoa, no caso, o protagonista. E é o ato de se desprender momentaneamente dessa realidade que torna a experiência interessante. É poder se desprender desse fardo que chamamos de eu. Poder esquecer todo o nosso orgulho, nossas limitações, todas as exigências sociais e tudo que te disseram ser bom por aí. E assim, poder abrir a nossa mente para experiências e conhecimentos novos. E poder analisá-los sem toda a pressão do denominado real. Não entendeu porcaria nenhuma? É simples. Dá uma olhada nessa cena de Heavy Rain. Por favor. Por favor, não me matem, cara. Eu tenho filhos. Essas são minhas filhas, você vê? Essa é a Sara. E a pequena. Essa é a Cindy. Por favor, cara. Eu sou uma pessoa que dificilmente mataria alguém. Pelo menos em condições normais. Mas o que você faria se estivesse no lugar do Eitan, tendo que matar um desconhecido para poder salvar o seu filho? É uma escolha difícil, onde confrontamos amor, ódio, tristeza e ética. Você está no comando de uma história que não é sua. E para tomar uma decisão, deve levar em conta a perspectiva, a personalidade e o histórico da vida do personagem. Além de suas próprias concepções éticas, é claro. Tendo isso em vista, talvez os games sejam até um estímulo à tolerância, já que o tempo todo estamos nos colocando no lugar do outro, abrindo a cabeça para novas experiências, realidades e visões de mundo. No final das contas, jogamos não apenas para fugir da realidade, mas também para conhecer outras realidades. Ok, você fala bonito, mas existe um argumento que você não é capaz de refutar. Qual é o valor de um bem cultural que leva as pessoas à morte e à dependência? Sim, um bem cultural que pode levar as pessoas à morte e à dependência. Mas lembra do que eu falei sobre a cultura estar em tudo? Vamos supor que um cara desse jogue 5 horas por dia e durma por umas 8. A quais outras influências ele está exposto durante as 11 horas restantes do dia? Televisão? Família? Você falou de pessoas viciadas em videogames, mas na verdade a questão é muito maior do que isso. Será que a culpa é do videogame, da internet, do celular ou do sexo? Ou será que a culpa é de uma sociedade que gera sujeitos que precisam se excluir e usar uma válvula de escape permanente? É muito mais fácil dizer que essas mídias são nocivas por si só do que parar para analisar toda a complexa problemática social por trás disso. E digo mais, muito se fala do vício e da alienação causada pelos videogames. Como já foi explicado antes, trata-se muito mais de uma problemática social do que do caráter negativo da mídia dos games. E se você parar para pensar, os jogos eletrônicos por si só são uma mídia capaz de incentivar no sujeito coisas muito valiosas, como a imaginação e uma postura ativa perante a sociedade. Ativos? Tá de brincadeira comigo. Bando de gordos sedentários que não fazem mais nada além de jogar. Preconceitos e exclusões sociais à parte, a colocação do sujeito em uma postura ativa é a essência dos videogames. Não entendeu? Pense então em todos os games que você já jogou. A maioria deles é baseada no conflito. Uma situação inicial que você tem que mudar. É esse instinto de mudança que move os games. E você, jogador, é que é o agente de toda essa mudança. Nada vai acontecer naquele mundo se você não interagir com o game. Só você pode fazer a diferença. Não estou dizendo que jogar videogame vai fazer você se transformar num grande ativista em prova das causas sociais, nem algum tipo de revolucionário. Mas a mensagem de que você pode imaginar e fazer num mundo melhor está lá o tempo todo, mesmo que implicitamente. E é nesses momentos que eu me pergunto como alguém pode ser contra uma mídia com tais ideais. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti